Fala galera 4Knex, beleza? Bom gente, finalmente chegou o dia da nossa viagem, mano Eu acabei de pôr as coisas na moto, coloquei tudo lá Baú, alforje, coloquei o galãozinho em cima assim do banco Já já vocês vão ver Cara, hoje é o primeiro dia da nossa expedição ao Chuí Cara, nossa, essa viagem vai ser demais Eu tô super ansioso, eu não dormi essa noite Sério, o que será que a gente pode esperar dessa viagem? Como que vai ser esse lugar? Até então a viagem mais longa que eu fiz foi até Curitiba Eu fui duas vezes pra lá, uma vez de Harley e uma vez de CB650 Cara, eu não sei como vai ser, sabe? Rodar muito, a gente vai ficar 15 dias rodando de moto Vai ser uma experiência incrível, eu tenho certeza Vai dar tudo certo, a gente preparou as motos, equipou Eu consegui recuperar minha mão do acidente Então, cara, vai dar tudo certo Hoje é o primeiro dia Tô indo lá pra Jundiaí Vou encontrar com a Gi lá A gente vai ficar na casa da Kel essa noite Pra amanhã cedo a gente sair e ir logo pra Curitiba, meu irmão Então, cara, eu tô muito ansioso E só vamos, né? Bora lá Puxar logo essa vinheta, meu irmão Tchau, 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 tchau Bom dia galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, já estamos aqui arrumando as motocas Toda bagagem nossa O Marquinho já chegou aqui Sente só a motoca dele Aí, ó O GS 1200 ADVENTLE Aí galera, agora nós já estamos saindo aqui Partiu Curitiba Só vamos Onde nós chegamos? Uau, Raça Serpente Raça Serpente Não, nós já chegamos lá ainda, mano A gente só chegou até aqui, ó É, nós estamos em Capão Bonito Capão Bonito aqui no Raça Serpente As motocas aí, ó Tá aí a Joy, o Marquinho A GS fez 19, né? A CB da Gi fez 28 A Thanos fez 21 E a Tenerê, se dá, a Tenerê tem nome? Tem, Teresa Nossa, a Tenerê? Teresa Teresa fez 22 A Terezinha é o jeito mais chique Terezinha, para os íntimos E a Gi veio com a girafa dela, a Gi A Gi vai fazer um capacete para ela Vai fazer um capacetinho, já uniforme, que a jaqueta ela já tem Tá tudo certo Olha lá galera, vamos colar aqui os adesivos do canal Aí, ó Canal 4 Canegos E eu O 4 sem mimimi Aí, ó galera, aí sim, hein Agora estamos representados aqui no Raça Serpente Junto com esses pontos E aí, ó o tanto que tem, ó Vai até lá fora, lá fora tem Todos os vidros aqui tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha aqui, a gente parou num lugarzinho Olha isso, cara, olha as motocas aqui Olha lá que da hora A gente achou aqui, ó, um barzinho, tem uma moto lá em cima Muito da hora, cara É, a gente tá aqui Bem no rastro da serpente SP250 Mano, que estradinha linda, hein? E o asfalto? Olha aqui, olha esse asfalto, cara Olha isso aqui Impecável, cara Impecável E aí 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 Nossa, velho Que coideira Olha isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a iluminação aqui, tá vendo? Tô do lado da lâmpada. É, galera, chegamos aqui em Curitiba, tamo aqui no hostel, então as meninas tão fazendo maquiagem agora toda empilhada, periquetando tudo, olha lá, os baús aí no chão, e a gente se virando como pode, né, já todo mundo tomou banho, aí aqui ó, já estamos tudo carregando aqui as câmeras, celular, as coisas tudo, olha, os armarinhos, é, só porque tá limpo agora, porque ele não fala que ele não tomou banho ontem, tá sem tomar banho desde ontem, você também tava sem, desde ontem. Lógico que não, eu tomei banho ontem na Kel, hoje de manhã, na Kel, desde ontem você também tá, é, não vem não, não vem não, ele não tomou banho ontem, ele não tomou banho ontem, ele tomou banho anteontem, não, mentira, eu tomei banho ontem, eu não vi uma foto pra você tomando banho então, olha aqui hoje, eu to tomando banho, juro que eu to tomando banho, olha a foto. Espero que você não faça, isso é a hora que eu estiver cagando também, que é pra mandar fotos. Não, mas não é cagando não, cagando é, como é que é, aliviando, como é que é? Aliviando o peso da moto. Aliviando o peso da moto, não é cagando, gente, não vou falar cagando no vídeo, tem que falar aliviando o peso da moto. É, aliviando o peso da moto. Então agora é aliviando o peso da moto, tá feito certo. Bom, a gente ta preparando aqui pra ir lá no Hard Rock Café, e depois eu dou um rolezinho aqui pra vocês verem como é que é o rosto, muito legal, cara, pessoal, muito gente boa. Chama Backpackers aqui em Curitiba, cara, muito legal, o pessoal do quarto aqui também, muita gente boa. Então vamos terminar de arrumar aqui pra ir pro Hard Rock, a viagenzinha hoje, quantas horas deu? 10? 9? Nossa, saímos era 8 e meia, chegamos aqui era 6, 6 e meia. 6 e meia? Acho que foi 6 e meia, não é que a gente chegou. Música Ação Ricardo pra vocês, no domingo de manhã estaremos na loja Sacramento em Tijuca, com o pessoal aí da região de Balneário. Galera, aí deu ruim, cara. A gente ia lá no Hard Rock, mano, mas tava, quanto que tava as folas? Quarenta reais, cinquenta quanto um lanche? Ai, na hora que a gente viu lá tava tipo quarenta e cinco, quarenta e seis, quase cinquenta reais um lanche. Mano, um PIN, um PIN custava 119 reais, o mais barato. E ainda tinha um coberto de dez conto, mas não sei o quê. A gente pagou o coberto, né? Enfim. Entramos lá. Mano, mas não deu nada. É, duas horas e meia de espera. Espera. A gente falou que ia saber, mano, vamos num Subway. Tamo aqui ó, comemos tudo já. Até a Giza comeu, ó. Tá satisfeito. O que que você comeu, Joy? Comeu um Subway de frango maravilhoso. Mas é isso aí, então encerramos o dia de hoje. Já ou não? Vai ter mais bebedeira? Não, nós vamos beber mais no rosto. Eu vou ter o dia inteiro. Eu vou beber no rosto. Aqui também. Então nós vamos beber agora no rosto, dar uma descansadinha e a mãe não vai acordar cedo pra fazer graciosa e ir parar lá no Balneário Camboriú. Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.